Essa brincadeira já vale dois pontos, que nós vamos ter duas duplas. Temos a Bruna brincando com a Érica, o João Pedro brincando com o Lucas. Agora dos maiores, Tainá brincando com a Marcela e o Jorge brincando com o Vitor. Vocês por favor esperem um pouquinho agora aqui. Como é que é? Como é que é? Os meninos vão perder, as meninas vão ganhar. Vem, silêncio, silêncio. Menino vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Vocês vão ter que fazer o gol aqui, tá legal? E vocês vão tentar fazer o gol lá. Se não sair gol e terminar o tempo e a bola estiver mais desse lado, as meninas ganham. Se terminar o tempo e a bola estiver mais perto de fazer o gol dos meninos, vocês é que vão ganhar. Não deixem o gol lá no alto, tá bom? Ok? Jovem sorte. Ai! Continua, continua! Vai, vai, gente! Ponto no placar geral para os meninos! E o beijo vai pra quem? Pra minha mãe, pra meu pai, pra minha tia, pra toda a mãe, pra minha família. Parabéns, Lucas! Pro meu pai, pra minha mãe, 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 pra ságio. Muito obrigada, Lucas. Continuando o mesmo esquema, hein, gente? Agora, preste atenção que essa bola é maior, não pode ficar no alto. O normal, quando vocês começam a empurrar, ela começa a subir. Se ela subir, faz assim pra ela deixar cair e continue empurrando, tá legal? Boa sorte, cuidado pra não se machucarem. E aí? Opa! Eu não vi nada! Ai, caramba! Shake, shake bem rapidinho. E aí, vai, vai, vai dar gol, vai dar, não vai dar nada. Pra trás, se terminar o tempo, não foi gol, não foi gol, vai. Se terminar o tempo, agora as meninas ganham. Vambora, gente, vai. Vai. Olha o tempo. As meninas ganham. Nossa Senhora, desculpa aí, hein, Pedro. Desculpa, foi mal, tá? Cai duas vezes só do Pedro, cara. Mas cai, beleza, meu. E tu tá rindo, Mariana? Não deu pra me segurar, cara? Eu fui... Meu Deus. Mas eles fizeram um gol, bom, eu juro. E o beijo vai pra quem? Pra caravana de Cabo Frio. Do meu pai, pra minha mãe, as professoras da Escola Sagrada do Coração de Jesus. E o beijo vai pra quem? Pra cima da 402 da Escola Sagrada do Coração de Jesus. Pra todo mundo de Cabo Frio. Para as professoras da Escola Sagrada do Coração de Jesus. Pro meu pai, pra minha mãe, pro meu irmão. Pra mim. Pra você e pra você. Eu me ouvo. Beijo pra mim. Beijo pra mim. E pra mim também. Dois pontos pra caravana para os meninos, dois para as meninas. Gente, dois a dois, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.